O brilho dos meus olhos inteiro, faz crescer a intenção São os meus lábios, todos os olhos, que não libertam a aparição Sou tua, vou me enxergar, e vou pensar se perder a mansão Sou tua, mas vou ficar, só na do teu coração Sou tua, mas vou ficar, só na do teu coração Eu venho um dia nos teus braços, não me volto a libertar Eu não controlo este espaço, que eu te procuro para te amar Sou tua, vou me enxergar, e vou pensar se perder a mansão Sou tua, mas vou ficar, só na do teu coração Sou tua, vou me enxergar, e vou pensar se perder a mansão Eu sou latina, de alma, grande e sensual E um negro, alha quem pagar Eu sou latina, de carta potente e dest Sundar Signar, o tipo, não te abaste o Soldado Eu sou latina, de alma, grande e sensual E um negro, alha quem pagar Onde são essas palminhas? A lá toda a gente sabe as palminhas Eu sou latinada, que as bocas nem tem goiadas Tem nada que formam-se impressionar Eu sou latinada, alma grande e sensual E o nome de olhar quer fazer Já sou latinada, que as bocas nem tem goiadas Tem nada que formam-se impressionar Eu sou latinada, alma grande e sensual E o nome de olhar quer fazer Eu sou latinada, que as bocas nem tem goiadas Tem nada que formam-se impressionar Eu sou latinada, alma grande e sensual E o nome de olhar quer artist Eu sou uma tinta